Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, nós vamos para uma magnífica aula, uma aula muito importante, uma aula na qual o professor preparou com detalhes e pode ter certeza, certeza absoluta, você que faz concurso para a área de fiscalização de trânsito, principalmente rodovias, esse assunto aqui é assunto quase certo na sua prova, em especial para a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal, por quê, professor? Porque essa resolução é a resolução que trata das dimensões e pesos dos veículos que vão transitar, claro, bem especial nas nossas rodovias, ou seja, vai ser objeto de trabalho da galera. Então, claro que o examinador sabe disso, o examinador sabendo disso, ele faz o quê? Ele vai cobrar esse assunto na prova. E essa aula não é uma aula normal, na minha opinião, esta aula é uma das principais aulas que nós temos do CTB, essa aula aqui, ela é muito importante, muito importante, são muitos detalhes, na minha opinião, é um dos assuntos mais longos que nós temos, com mais detalhes, mais coisas para a gente memorizar, então você tem que fixar o conteúdo. Na aula, eu tenho certeza absoluta que se você assistir do começo ao final da aula, você vai aprender tudo sobre a resolução 210. Essa aqui é uma aula onde o professor vai bater artigo por artigo da resolução 210 e a gente vai explicar dispositivo por dispositivo, ou seja, uma aula completaça, uma aula que vai fazer a diferença na sua aprovação. Bacana? Então, vem comigo, resolução CONTRAN de 210 de 2006. Essa resolução vem estar regulamentando, em especial, claro que ela acaba regulamentando outros dispositivos também do CTB, mas em especial o dispositivo do artigo 99. Vamos lá no artigo 99 primeiro, lá do CTB. Somente poderá transitar nas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, então, lá no artigo 99, ele vai estipular o quê? Peso e dimensões. Pesos e dimensões, peso e dimensões. Professor, onde que vai estar sendo estabelecidos os pesos e dimensões? Os pesos e dimensões estarão sendo aqui na resolução 200, serão abordados na resolução 210 do CONTRAN. Então, vem comigo, olha só, calma, agora eu vou fazer uma introdução para vocês e eu vou dar uma ampliada nesse conceito. Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dar outras providências. Ou seja, então essa resolução, ela vai tratar o quê? Os limites de peso. Quando a gente fala de peso, nós estamos nos referindo aqui em duas situações de peso, peso bruto total ou peso bruto combinado, total combinado, a gente vai falar, ou peso por eixo. Ah, professor, bacana, está aí para vocês, peso bruto combinado, peso bruto total, PBT ou peso por eixo. Quando nós falamos aqui em dimensões, em dimensões, por exemplo, nós estamos falando aqui de que, ó, de altura, ó, altura, estamos falando de largura, estamos falando de largura, estamos falando, além de peso e largura, comprimento, ó, e estamos falando de balanço traseiro também. São quatro os assuntos, então você tem que saber esses assuntos aqui, tá? Então, o seguinte, por exemplo, professor, quando nós falamos de peso, né, quando a gente fala aqui, ó, do peso, né, quando a gente fala de peso aqui, tá? O peso máximo permitido aqui é de 57 toneladas, tá aí, né? Por exemplo, né? Quando nós falamos de comprimento aqui, professor, o comprimento máximo aqui permitido é 18 metros, 19 metros e 80 centímetros. Professor, e aí, professor? Quem você está explicando isso? Porque o estudo tem que ser integrado. Então, o trabalho da resolução 210 é estabelecer em, é estabelecer na sua essência esses limites aqui, ó, esses limites. Professor, mas, por exemplo, professor, tá? Por exemplo, né, tem um veículo, eu vi um veículo, né, transitando nas rodadas, rodovias, onde tem um comprimento de 25,50, né? E aí, professor, 25,50, né? Neste sentido, né, 25,50, né? O que que acontece? Pode transitar? Pode. Só que este veículo necessitará de uma autorização aqui, tá? Especial de trânsito, né? Que ela tenha validade de um ano. Ah, professor, então, olha como é importante. Então, essa resolução, ele vai tratar o quê? Dos limites, né? A partir do momento que o veículo se enquadra nesses veículos, não precisa de autorização especial nenhuma. A partir do momento que o veículo não se enquadra nos ditames dessa resolução, ela vai necessitar da o quê? Da autorização especial de trânsito, né? Que está consagrada aqui na nossa resolução 211. Ah, professor, então está aí, 211. Então, já dou para você uma orientação pedagógica, para você entender, assim que você aprende, assim que você fica competitivo. Este assunto aqui, nós iremos abordar basicamente quatro resoluções. Primeira resolução, claro, objeto dessa aula, a aula mais importante desse bloco, a resolução 210. O segundo aula, que eu vou gravar em seguida, vai ser a resolução 211. Por quê, professor? Porque a resolução 211 vai tratar da autorização especial de trânsito, AET, aonde que, por exemplo, olha só, um veículo aqui está com 25.50, já está acima do máximo permitido pela 210, ele poderá? Poderá, só que vai ter que atender os requisitos, os ditames da resolução 211. Nesse gancho da resolução 211, complementando a AET, nós temos a resolução aqui, 520, e nós iremos estudar também, que vem complementar. Então, a gente vai estudar primeiro a resolução 210, vamos estudar em seguida a resolução 211, depois a resolução 520, que vem complementar especificamente o documento chamado AET. Professor, para fechar com chave de ouro, por exemplo, nós vimos aqui que o peso bruto total é de 57 toneladas. Professor, mas não tem uma margem de erro? Tem. Então, nós temos aqui a resolução 258, que vai tratar de um assunto muito importante chamado tolerância. Ah, professor, a tolerância, claro, tolerância aí, os mecanismos de fiscalização, a tolerância, dá balança para a pesagem desse veículo. A gente vai falar nessa resolução 258. Ou seja, a conclusão, esse aqui é um assunto que somente essa aula não vai ser suficiente, mas essa aula, a 210, é uma aula importantíssima para os seus estudos. Você tem que estudar 210 nessa sequência, depois a resolução 211, depois a 520, e finalmente a 258. São as três resoluções aí que compõem esse bloco de peso e dimensões aí. Bacana? Fechou, né? Ótimo, né? Então, feita essa introdução, eu situei o aluno na aula, na perspectiva, onde que a gente vai se encontrar. Vamos aqui já para o artigo primeiro, né? Então, vem comigo aqui, ó. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. Opa, parou. Ó, as dimensões, já acabei de falar para vocês. Então, neste artigo primeiro, nós iremos falar quatro tipos de dimensões. Cara, papo reto, muito importante, né? Então, o primeiro tipo de dimensão que nós iremos falar é essa aqui, ó, a largura. Então, a largura máxima permitida para o veículo é de dois metros e sessenta centímetros, né? Então, a largura máxima. Então, a gente vai falar de dimensões, né? Largura, nós vamos falar de quê? De altura, qual que é a altura máxima permitida? Quatro metros e quarenta, né? Isso aqui é para transitar com segurança na via. Professor, então, se o meu veículo tem uma largura de dois metros e sessenta e uma altura de quatro metros e quarenta, eu preciso de autorização especial? Não precisa de autorização especial, você está autorizado aí a transitar. Professor, eu quero ficar competitivo, eu quero ficar, eu quero ser aprovado no concurso, eu quero aprender esse assunto de forma definitiva. O senhor tem algum macete para mim? Tenho, tenho um macete para você. Olha só, eu vou sugerir que você pegue dois papelinhos, duas folhas de A4, né? Ok? E faça o seguinte, tá? Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui, ó, dimensões, tá certo? Ó, dimensões, altura 4.40 e eu coloquei largura 2.60. Professor, por que isso, professor? Para você fazer uma resenha, tá? Um resumo de todas as regras que nós iremos falar aqui para vocês. E não são poucas regras, são dezenas e dezenas de regras, né? Então, sugiro que você, para fazer este desenho, tá? Você utilize dois tipos de canetas, né? A azul e a vermelha, tá? A vermelha você deixa especificamente para tratar do peso. E a azul para você tratar das dimensões. Vai pela minha cabeça que você vai se dar muito bem, pode ter certeza disso, né? Tudo bem? E deixa alguns espaços entre elas, né? Alguns espaços, não coloca um negócio meio fixado. Deixa espaço entre elas e você vai fazendo as devidas anotações, tá? Então, no seu papelinho aí, no seu papel, você já colocou primeiro o quê? A altura máxima permitida é de 4,40. A largura máxima permitida é 2,60. Tudo bem? E agora, pessoal, agora a gente começa pelo comprimento, né? Comprimento do veículo, né? Comprimento do veículo, nós temos uma, duas, né? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito regras de comprimento do veículo, né? Então, você vai ter que saber aonde se enquadra cada uma dessas regras, né? Primeira regra do comprimento do veículo, né? Então, nós já sabemos o quê? Ó, nós estamos estudando dimensões. Dimensões são quatro itens. Largura, altura, comprimento e balanço traseiro. Nós já matamos a largura e nós já matamos o quê? A altura, que são fáceis. Pode cair na prova? Pode. Agora, o comprimento do veículo, né? Vamos lá. Letra A. Veículos não articulados. Peso máximo de 40, máximo de 14 metros. Veículos não articulados. Então, vamos lá. A primeira explicação da nossa aula é o seguinte. Veículos não articulados, né? Veículos não articulados. Aqui, um exemplo para você, é um caminhão. Então, esse caminhão aqui é um veículo não articulado. Então, qual que é o comprimento máximo permitido pelo veículo? Então, vamos lá. Primeira regra para os veículos não articulados. Regra geral. Anota aí, regra geral. Então, o veículo tem que ter o comprimento máximo de quê? De 14 metros, né? Professor, então, esse cara aqui é o quê? É um veículo. Sim, esse é um veículo não articulado. Professor, mas, olha só, esse veículo aqui, tá? Esse veículo aqui, professor, ele está puxando, professor, um reboque. Ele está puxando um reboque. Primeira pergunta que eu digo para vocês, né? Esse veículo, ele pode puxar um reboque? Sim, ele pode puxar um reboque. Só que o que acontece? A partir do momento que você vai anexar esse reboque ao veículo, ele deixa de ser não articulado. E ele passa a ser o quê? Articulado, né? Ou seja, a distância dele vai ser essa distância total aqui. Com certeza, essa distância total aqui, ela vai ser o quê? Superior a 14 metros. Ou seja, não entra nesta regra. Então, vamos lá. Então, isso aqui, o conceito de veículos não articulados e veículos articulados. Então, veículos não articulados. Nós temos duas medidas que você deve saber. A primeira medida, que é a regra geral. Então, veículos articulados, regra geral, até 14 metros. Professor, essa regra de 14 metros, ela serve também para ônibus, né? Com certeza, né? Para os ônibus também. Regra geral, 14 metros de comprimento também. Bacana, entenderam? Então, está aí para vocês aí, essa primeira regra importante de veículos não articulados, né? Professor, veículos não articulados. Veículos não articulados, nós temos duas medidas de comprimento. Primeira, essa regra que é de 14 metros. E aí, professor? Nós temos outra medida, que são de 15 metros. Então, nós temos mais dois casos, atenção, mais dois casos de veículos não articulados, que não terão, não vão atender a regra geral de 14 metros, mas, ou seja, de 15 metros. Então, vamos lá, primeira exceção da regra geral dos veículos não articulados. Veículos não articulados, regra geral, 14 metros, né? E aí, professor? Ambos os veículos, a distância máxima permitida, ou comprimento, perdão, permitido, são de 15 metros, né? Duas hipóteses. Primeira hipótese, vem comigo aqui. Veículos não articulados, isso é importante, veículos não articulados, né? De transporte coletivo urbano de passageiros, ó, transporte coletivo urbano de passageiros. Aqui, eu já enxergo uma potencial questão de prova, gente, ó, coletivo urbano, né? O examinador vai pegar essa palavra aqui, vai jogar rodoviário. Rodoviário não é essa regra, né? Então, primeira regra, né, para ser 15 aqui, tem que ser, ó, transporte, olha só, transporte coletivo urbano, né? É colocar em letras maiúsculas, né? Ok. Além disso, do transporte coletivo urbano, né? Que possui um terceiro eixo de apoio direcional. Mais o famoso, ó, terceiro eixo direcional. Terceiro eixo direcional. Professor, se eu atender esses dois requisitos aqui, se você atender esses dois requisitos, o seu veículo, no caso, esse ônibus aqui, ele poderá ter um metrinho a mais, ter 15 metros, né? Professor, agora eu quero exemplo. Eu não entendi o tal do diacho, professor, do terceiro eixo direcional, tá? Eu não entendi esse cara. Então, daqui um exemplo para vocês aqui do ônibus, terceiro eixo direcional. Professor, e aí, professor? Vem cá, vamos fazer aqui o desenho. Vamos desenhar os eixos aqui. Perdão, pessoal. Então, é o seguinte, ó. Aqui é a frente do ônibus. Ó. Tá? Fazer aqui a representação gráfica desse ônibus, né? Então, ele fala terceiro eixo. Então, nós temos aqui, ó. Tá? Primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, tá? Então, vamos colocar terceiro eixo. Vamos colocar aqui as rodas aqui, os pneus, né? Aí, tá aí. O que que ele fala aqui nesse caso, né? Ele fala que o terceiro eixo, ele tem que ser da categoria direcional, né? Professor, o que que é o tal do direcional? O tal do eixo direcional, você tá no volante lá. Você vira para direita, ou o pneu vai virar para direita. Você vira para esquerda, o pneu vai virar para esquerda. Isso que é o direcional, né? Então, o terceiro eixo direcional, tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse cara aqui, ó. Ó a representação do direcional aqui, ó. Ele vai virar, tá? Ele vai virar. Ah, professor, significa dizer, então, que o carro vai andar de ré? Não, não vai andar de ré. Por quê? Por regra básica de possibilidade de condução, né? O pneu da frente também, ó. O eixo da frente também, ele é direcional, né? Ó, ó, ó. Regra geral, básica, elementar dos veículos, que o eixo da frente também, ele é direcional. Isso em todo e qualquer veículo, né? Isso aí é o básico, normal, né? Então, o eixo da frente aqui, ele é direcional, né? Então, é o seguinte. Então, no caso aqui, no exemplo que eu procurei essa imagem aqui na internet, você observa muito bem aqui, ó, que este ônibus aqui, ó, ó, ó. Ele está com o pneu virado. Então, esse eixo, o primeiro eixo, ele também é da categoria de apoio direcional. Ele é direcional, tá? Ele é direcional, né? O terceiro eixo, ele é de apoio direcional. Apoio a quem? Ao primeiro eixo, que é esse eixo aqui, ó. Então, ele é também o quê? Direcional. Então, quando você tem essa característica aqui, o legislador, sabiamente, autoriza que o comprimento seja de 15 metros, né? Então, está aí para a galera a segunda regra. A segunda regra aí. Coloquem, anotem no seu papelinho. Vamos lá, ó. Não articulado, regra geral, 14 metros. Ele coloca B1, tá? B1, ônibus coletivo mais terceiro eixo de apoio direcional, 15 metros, né? Isso é importante, isso vai ajudar muito a gente, porque a gente precisa, às vezes, ir voltar bastante aqui nesses slides. Isso vai orientar você. Então, isso aqui é a segunda regra aqui, tá? Na segunda regra do comprimento, veículos não articulados, né? Professor, o senhor disse que nós temos duas exceções à regra de 14 metros. Sim. Então, isso aqui é a primeira regra, né? A segunda regra, a segunda exceção aí, também vai ser 15 metros, né? Inclusive, foi alterada pela resolução 228 de 2016. Veículos não articulados, bacana, não articulados, né? Aqui, não articulados, de característica rodoviária. Parou. Ó, rodoviária para transporte coletivo de passageiros. Na regra anterior, era transporte coletivo urbano. Aqui, é transporte coletivo de passageiros rodoviários, entre municípios ou entre estados. Tá aí, tá? Interestadual ou intermunicipal. Entre os municípios. Então, olha aí para a galera, ó. Tá vendo? Ó, mudou. Só aqui, o examinador pode elaborar diversas questões de prova, cara. Rodoviária para o transporte coletivo de passageiros. Então, é a primeira condição, né? E segundo, configuração de chassi, 8x2, no máximo 15 metros. Olha aí, 8x2. Isso aqui, naqueles ônibus melhores, mais aconchegantes aí, né? Um metro. Pô, mais um metro, um metro faz a diferença. Pode ter certeza disso. Dá um espaço maior aí, entre as poltronas, né? Olha aí, então, esse transporte coletivo aqui. Então, 15 metros, né? Professor, explica para a gente a configuração do chassi, né? Então, nós temos aqui. Então, primeiro, esse cara aqui, para ter 15 metros, né? Ele tem que ter aqui, ó. Primeiro, ele tem que ser passageiros, né? Passageiros, né? Rodoviários. Bacana, tá aí, pago, né? B, ele tem que ter o formato do chassi, 8x2. Vamos fazer esse cara aqui, ó. 8x2, ó. Vamos lá, ó, 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 ó. Ó, ó, 8x2, ó. Ó, ó, 8x2, né? 8x2, né? Aí, 8 pontos de contato, né? Sendo 2 de tração. Aí. Pronto, tá aí para você. 8x2. Dá o quê? Mais estabilidade. Então, esse é o formato aqui para ter mais de 14 metros, 15 metros, né? Ah, professor, quando eu coloquei esse troço de 15 metros aí e tal, eu pensei que era o famoso BRT, aquele minhocão, né? Não, não é o minhocão. Não tem nada a ver com o minhocão aqui. Aqui é outra coisa, né? Então, vem comigo. Vamos explicar aí. Então, vamos lá. Então, nós matamos aqui. Nós estamos seguindo aqui ponto a ponto da resolução. Você pode ter certeza que dois terços da aula, cada artigo tem um dispositivo muito importante que o examinador pode ser cobrado. Isso cai muito em prova, né? Agora, a gente está falando o quê? Estamos falando de comprimento. Nós falamos tudo de comprimento sobre o quê? Sobre veículos não articulados. Agora, começa a nossa trajetória para o veículo articulado, né? Olha aí. Veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, né? A gente estudou o quê? Veículos não articulados. Agora é o quê? Articulados. Quando a gente fala veículos articulados de transporte coletivo de passageiros. Nós estamos falando do quê? Do minhocão. Estamos falando do minhocão. Falando do minhocão, antes de falar do minhocão, antes de falar do item C, necessariamente, eu quero falar para vocês aqui do veículo articulado. Lá no CTB, no seu anexo, o primeiro diz, olha o conceito, combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Professor, faz o desenho. Faça o desenho, tá? Vou dar um tempo aqui na explicação do minhocão, depois a gente volta aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um veículo, né? Olha aí, temos um veículo aqui, tá? Um veículo, tá aí. Isso aqui é um veículo, tá? É combinação de veículos acoplados. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui, ó. Opa! Acoplados, né? Ó. Tá aí, professor. Ah, bacana, né? Então, aqui nós temos aqui, ó. Um veículo acoplado. Aí ele fala, né? Sendo um deles automotor. Automotor vai ser esse cara aqui, ó. Ó, ó. Ó, automotor. O famoso, famoso caminhão. Trator. Pópolamente chamado de cavalo. Vou colocar até entre aspas aqui, para não gerar conflito, né? Professor, esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Ele está aclopado, né? Acoplado, né? Aqui. No caso aqui, eu estou colocando aqui uma quinta roda. Um dispositivo que a gente vai estudar nessa aula, inclusive, né? Esse cara aqui é um cara chamado de semi-reboque. Aí, semi-reboque. Esse cara aqui é considerado semi-reboque, né? Então, isso é um veículo articulado. No caso anterior, o ônibus, né? E o caminhão não tinha esse veículo. Ele pode ser, ele pode ser o quê? Desaclopado, entendeu? Ele pode ser retirado aqui, desencaixado. Vê outro, né? Tá aí. Professor, o veículo articulado. Então, nós temos o quê aqui, ó? Nós temos o primeiro, né? Ó, primeira unidade. E nós temos a segunda unidade, né? Professor, pode ser mais de um veículo acoplado a outro? Pode. Ó, a legislação deixou. Veículo de compreensão de... Veículos, ó. Ó, ó. Veículos, plural. Plural. Acoplados, ó. Plural, né? Ou seja, fazendo aqui um desenho aqui, ó. Ó, ó. Tá? Esse veículo, por exemplo, aqui. Ele pode estar... O terceiro pode estar vinculado aqui por trás de um pino rei, né? Por exemplo, né? Esse cara aqui é um veículo chamado de reboque. Ah, professor. Tá aí. Então, aqui é um tipo de reboque. Ele é puxado, né? Ele não é encaixado, né? Não é encaixado. Então, vamos lá. Aproveitando aqui o momento, né? Então, isso aqui é um veículo articulado. Agora, nós iremos ver todos os casos de distância desses veículos aqui, desculpa, articulados, né? Veículos articulados, né? Então, você já sabe aqui. Três conceitos importantes. Primeiro, o automotor, que é o caminhão, o trator, o cavalo que vai fazer a tração, que vai puxar todo o que está atrás, né? Segundo, o que é um semi-reboque? Então, esse cara aqui é um semi-reboque. Ele vai ser semi-rebocado porque ele vai ser encaixado aqui diretamente no cavalo, nesse exemplo que eu passei para vocês. Ou, você tem o terceiro, que é o chamado reboque, né? Então, você vai ter que entender, tá? Olha, o mecanismo aqui, tá certo? O mecanismo na qual ele será acoplado, né? Pode ser tanto aqui da quinta roda, né? Quinta roda pode ser um pino rei aqui, no caso que eu estou passando para vocês aqui. Então, você tem que saber disso. Tem que saber a diferença de um semi, de um reboque. Bacana, semi-reboque. Então, esse é o conceito dos veículos articulados, né? E para o comprimento, tá? O comprimento dos veículos articulados, tá? Nós temos quantas regras, professor? Ah, professor, antes de a gente falar dos veículos articulados, né? Os veículos não articulados. Eu estou perguntando para você, meu filho. Você que está aí, do outro lado aí do computador aí. Você que está aí, ó. Veículos não articulados. Nós temos o quê? Três regras, né? 14, 15 e 15. Agora, a gente vai falar dos articulados. Dos articulados, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco regras. Apenas cinco regras, né? Todas elas vão ser de duas medidas. Ou vai ser 18 e 60, ou 19 e 80. Para os veículos articulados, o comprimento, 14 ou 15. Para os veículos articulados, não articulados, 14 ou 15. Veículos articulados, 18 e 60, ou 19 e 80. Pronto, está aí. Ah, professor, eu estou conseguindo fechar o conceito. Claro, vem comigo, né? Vamos lá. Então, o primeiro caso de articulado, está aqui, vem o transporte coletivo de passageiros. Está aqui, o famoso BRT, né? Olha aqui, esse cara aqui é o ônibus, né? O ônibus normal está acoplado a ele, outro, né? Então, esse cara aqui, nós temos o quê? Esse cara aqui, nós temos ele acoplado, né? Então, este cara, a distância total dele, tá? Total dele, tá? A distância total dele é de 18 e 60. Ah, professor, eu já vi casos de três, né? Cara, se for caso de três, né? Veículos aqui de ônibus, no caso articulado, ele não cai na resolução 210. Ele vai precisar de um outro documento especial para autorizá-lo a trafegar. É diferente, entenderam? É diferente isso. Isso é diferente, tudo bem? Então, no caso aqui, este aqui não precisa de autorização especial, desde que o seu cumprimento máximo seja de 18 e 60. Isso que o legislador, isso que o examinador quer saber de você. Bacana? Então, está aí, primeiro assunto, pago para você. Vocês colocaram já aí, transporte coletivo de passageiros. Então, nós temos aí 18 e 60. Bacana. Segundo caso. Agora, veículos articulados em duas unidades. Então, nós vamos falar agora de duas unidades ou mais de duas unidades. Agora, chegou a hora das duas unidades do tipo caminhão-trator. Olha aqui o caminhão-trator. O cavalo está puxando o quê? Um semi-reboque. Este cara aqui é o semi-reboque. Então, neste caso aqui, caminhão-trator é o semi-reboque. Então, nós temos aqui 18 e 60. Bacana. Outra regra. Vamos lá. Caminhão-trator, primeira unidade. Segunda unidade é o semi-reboque. A distância total dele, o comprimento total dele, tem que ser 18 e 60. Mas o cavalo mecânico junto com a carreta 18 e 60 é essa configuração. Tudo bem? Então, está aqui para vocês. Terceira medida. Terceira medida. Agora, primeiro caso de 19 e 80. Vamos lá. Duas situações, duas situações, duas regras. Veículos articulados. Um caminhão e um reboque. Um ônibus e um reboque. Olha aí. Duas unidades. Uma, duas. Uma, duas. Vamos lá. Tipo, caminhão e reboque. Caminhão e reboque. Você sabe que este caminhão aqui, o limite dele é 14. Você sabe que o limite dele é 14. Você tem que saber disso. E ele pode ter um reboque. Então, reboque mais caminhão, 19 e 80. Gente, isso é caminhão. Isso não é caminhão-trator. Isso é caminhão. Caminhão. Outra hipótese que você pode ter. Ônibus. Está aqui o ônibus. Ele pode ter também um reboque. O outro ônibus aqui. Está sendo rebocado. Está sendo rebocado aqui. Esse caso aqui desse ônibus aqui. Ele pode ser também até 19 e 80. Então, isso aqui é outra regra. É outra regra. Então, por isso que você tem que ir anotando. Você tem que ir anotando. Já estou aqui. Bem aqui. Nosso estudo aqui. Você tem que colocar transporte coletivo de passageiros, 18 e 60. Você coloca aí minhocão, BRT. Caminhão-trator mais semi, 18 e 60. Agora, caminhão-trator mais reboque, 19 e 80. Você coloca ônibus mais reboque, 19 e 80. E embaixo aqui, o vermelho aqui, você vai colocar o peso, que vai ser o artigo segundo. Você tem que entender, tem que fixar o conteúdo. Ok. Vamos lá, professor. Bora. Letra F. Outra combinação. Agora, a gente vai falar qual combinação. Veículos articulados com mais de duas unidades. Mais de duas unidades. Olha aqui um exemplo aqui. Temos o caminhão-trator. Temos aqui o semi-reboque. E nós temos um reboque. Se enquadra na letra F? Claro que se enquadra. Mais de duas. Um, dois, três. Qual que é o comprimento máximo? 18, 19 e 80. Então, este caso é o 19 e 80. Então, nós temos aqui todos os casos de comprimento. Está no 19 e 80, quanto mais de duas unidades. Então, qual que é a distância total? É 19 e 80. Ah, professor, eu já vi veículo com 25 metros. Calma, aí ele não entra na 210. Ele entra na 211, que ele vai ter que ter AIT. Desculpa aí a palavra, mas é um saco tirar isso. Todo ano você tem que estar renovando esse cara aí. É uma burocracia permanente. Aqui não, aqui é só licenciamento direto aí no Detran. Acabou, né? Bacana, pago, ok. Então, vamos lá. Artigo 1º, a gente trata de dimensões. Das dimensões, nós vamos ver quatro itens das dimensões. Vamos lá. Ajuda a memória. Vem comigo. Primeiro, largura. Qual que é isso? Largura, pago. Qual que é? 2,60. Segundo, altura. Qual que é a altura? 4,40. Pago, bacana. Terceiro, comprimento. Então, comprimento. Veículos articulados, 14 ou 15. Aí tem as regras, né? Veículos não articulados, perdão. Não articulados, 14 ou 15. Veículos articulados, né? Ou ele pode ser 18,60 ou 19,80. Pronto. Pago aí o terceiro. Professor, e a última dimensão? A última dimensão é o famoso balanço traseiro, né? Prof, o que é o balanço traseiro, né? Então, balanço traseiro. Nós vamos ter três regras do balanço traseiro. O balanço traseiro é exatamente isso. Essa distância aqui. Este cara aqui é o famoso balanço traseiro. O legislador, claro que também teve a preocupação em relação a isso, ele disse o seguinte, cara. Esse balanço traseiro aqui, ele é importantíssimo, né? Por que, professor? Porque se você colocar muito peso aqui atrás, você pode o quê? Acontecer com o veículo, né? Ele pode ter esse, ele pode... E ali está a tração do veículo, né? Pode comprometer o próprio veículo, a segurança da via, todo mundo. Então, ele preocupou com o balanço traseiro. Então, você tem que saber o que é o balanço traseiro. Então, vem comigo. Os limites para o cumprimento do balanço traseiro de veículos, de transporte, de passageiros e de cargas. Então, esta regra aqui, do balanço traseiro, ele vai tratar tanto de passageiros quanto de cargas, né? Inciso primeiro, ele vai falar o quê? O balanço traseiro para carga, né? Balanço traseiro para carga, né? Então, está aqui para vocês aqui. Vamos lá. Os veículos não articulados, não articulados, de transporte de carga. Veículos não articulados de transporte de carga. É esse caso aqui, tá? Até 60% da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50. Tá, professor? Então, o que ele diz aqui? Ele diz que essa distância do balanço traseiro, tá? Ele tem que ser o quê? 60% do quê? Dessa distância aqui, ó. Tá, essa distância aqui. Então, ele tem que ser 60% de D, ou, tá? Ou, não pode exceder, ou, né, não pode exceder, tem que ser menor ou igual a 3,50. Então, está aí para você. Essa regra aí, né? Ah, professor, e aí, cara? Pô, cara, eu ia enriquecer. Eu ia falar que a distância entre os eixos aqui, tá? Vamos supor aqui a distância de 4 metros. Pela resolução 210, qual que deve ser a distância do balanço traseiro? É fácil, né? Você põe 4 vezes 60%. 2,40. Então, esse balanço traseiro tem que ser 2,40. Pode? Pode. Por quê? Porque é menos de 3,50, né? Ah, professor, vamos supor aqui que essa distância aqui, ó, dos eixos aqui seja uma distância de 10 metros, né? Aí, 10 metros, né? E aí, professor, 10 metros. Nesse caso, 10 metros, ó, vezes 60%, ó, 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 você tem aqui 6 metros. E aí, professor, não pode. O balanço traseiro tem que ser até 3,50. Pão, ponto. Tá pago aí a primeira regra do balanço traseiro pra vocês, tá? Que é o transporte de veículos articulados, não articulados de transporte de cargas. Veículos não articulados, tá? Não articulados de transporte de cargas, né? 60% da distância entre os eixos é o cálculo das distâncias entre eixos. A gente vai falar no parágrafo segundo, salvo engano, né? E não pode ser maior que 3,50. Ok. Aqui, ó, no parágrafo primeiro ele fala, ó, transporte de passageiros e cargas. O primeiro tipo de carga a gente já falou. E agora, professor, vamos falar o quê? De passageiro. E aí? Ó, nos veículos não articulados, ou seja, de passageiro. Aqui não entra o BRT. Aqui vai entrar o quê? Os veículos não articulados de passageiros. E aí, professor, você vai ter três números, né? E esses três números, né? Vai o quê, professor? Esses três números vai variar de acordo com a posição do motor. Então, por exemplo, se o motor do ônibus estiver na parte traseira, tá? Então é até 62% da distância entre os eixos, né? Ah, professor, carga, 60. Tem que saber. Carga não articulado, 60. Transporte de passageiros, não articulados. Não articulados, tá? Não articulados, 62. Para o motor traseiro. Professor, se tiver no motor central, no meio, 66. E se tiver no motor dianteiro, na frente, 71. Ou seja, número, você tem que entender, que estão para o transporte de passageiros, veículos não articulados. Aqui não entra o BRT, não entra lá o famoso minhocão. Traseiro, 62%. Central, 66%. E dianteiro, 71%. 62%, 66% e 71%. Então, essa aqui é a segunda regra do balanço traseiro, né? Professor, tem mais? Tem mais. Balanço traseiro ainda. O trabalho do parágrafo segundo é exatamente... Basicamente, dá um parâmetro para você medir a distância do percentual. A distância entre os eixos prevista no parágrafo anterior, que é o parágrafo primeiro, será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. Centro a centro das rodas dos extremos do veículo, né? E aí, professor, qual que é isso aqui? Centro a centro das rodas do extremo. Extremo dianteiro, extremo traseiro. Então, essa distância aqui, que será medida, e a partir dessa distância aqui, você vai fazer o cálculo do balanço traseiro. Este é o trabalho do parágrafo segundo. Ou seja, o parágrafo segundo trouxe a fórmula, né? E agora, professor, agora a gente vai para a terceira e a última regra, tá? A terceira e a última regra para o balanço traseiro. Na primeira regra, a gente falou o quê? Veículos não articulados, bacana, né? De cargas. Segundo, veículos não articulados de transporte de passageiros. E agora, balanço dianteiro, ó, balanço dianteiro dos semireboques quando devem obedecer a norma NBR-NM ISO 1726, né? Ou seja, o balanço aqui, dianteiro, não balanço traseiro, né? Eu, na prova, já ia falar traseiro. Para quê, professor? Para complicar o aluno, né? Então, nós temos aqui, ó, ó, tá? Então, balanço dianteiro, ou seja, essa distância aqui, tá? Do balanço dianteiro. Então, essa distância aqui, essa distância aqui será regulamentada por uma norma técnica, NBR-NM 1726. Então, está aí para a galera aí, a do reboque, do semireboque, deve obedecer essa regra de balanço dianteiro, não balanço traseiro, tá? Então, isso aí é balanço dianteiro, né? De anteiro, né? E aí, professor? Então, nós fechamos aí as regras do quê? Do balanço, né? Tem o balanço traseiro, a gente tem três regras, sendo a última do balanço dianteiro para o aluno entender, tá aí. E aí, professor? Vamos lá. Parágrafo 4º do artigo 1º, para finalizar aí, né? Para o artigo 1º, que é o negócio do cumprimento. Vem comigo. Não é permitido o registro de licenciamento de veículos cujas dimensões excedam as fixadas neste artigo, salvo a nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. Ou seja, o que está falando aqui? Não é permitido o registro. Você não vai registrar nenhum veículo que você foge de quais regras? Quatro regras, né? Primeira regra, a regra de largura. Segunda regra, de altura. Terceira, de comprimento. E, finalmente, do balanço traseiro. E, claro, o último balanço dianteiro para o semirebox. Então, isso é claro. Então, você não pode registrar. Então, está aí. Pago o primeiro artigo. Então, o primeiro artigo, nós falamos tudo sobre o quê? Sobre dimensões. E agora, professor? Agora, a gente vai falar tudo sobre peso. Peso, muito importante também. Resolução 210. E dez, os limites máximos de peso bruto total. E peso bruto transmitido por eixo de veículo nas superfícies das vias públicas são os seguintes. E aí, professor? Lá, o artigo, a cabeça do artigo, o artigo segundo. O artigo segundo, ele trata de duas coisas completamente diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Duas coisas importantíssimas na qual o aluno não pode esquecer. Primeiro, peso bruto total. É diferente de peso por eixo. Peso por eixo é uma coisa. Peso bruto total é outra coisa. Neste sentido, a gente vamos começar a explicação pelo item 1. Peso bruto total. Peso bruto total. Vem comigo. Vamos lá primeiro no CTB. O que diz o conceito? Peso bruto total. Peso máximo que o veículo transmite ao pavimento. Então, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento. Então, tudo que está lá é que ele não transmite ao pavimento. Lá no asfalto, ali na via. Então, peso total. O peso máximo que o veículo transmite. Máximo. Constituído pela soma da tara mais a lotação. Ah, professor. Então, vamos lá. Tara. O que é esse tal de tara? Então, vem comigo. Olha só. Peso bruto total. Preste atenção. Peso da tara. O que é o peso da tara? É o peso próprio do veículo. Então, peso próprio do veículo. Esse peso próprio do veículo é o peso que vem na nota fiscal. Na nota fiscal do fabricante. Então, ele é somado. Esse peso da tara mais o peso da lotação. Professor, lotação em pessoas? Não só pessoas. Peso da carga ou passageiros. Então, isso é o peso bruto total. Então, esse peso bruto total, pode até anotar aqui, é o PBT. O PBT é para os veículos não articulados. Já o peso bruto total combinado. Ah, professor. O PBTC. São para os veículos articulados. Cara, tem que saber isso. Então, no comando da sua questão na hora da prova. O examinador mandou PBT. Opa, PBT. Peso bruto total. O peso bruto total, ele está se referindo aos veículos não articulados. Ele mandou no comando da questão, PBTC. Peso bruto total combinado. Ele está se referindo que aquela veiatura, que aquele veículo, ele é combinado. Ele é um veículo articulado. Ele é um veículo articulado. Olha aí. Ah, desenho bom, hein? Olha aí. Olha. Esse aqui é pronto aí. Esse aqui é um veículo o quê? Combinado, né? Faltou as rodas. Vamos pôr as rodinhas, né? Pronto. Aí, ó. Tá aí. Pronto. O caminhão trator, o semi-reboque, o reboque, tá? Vamos lá no conceito. Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de caminhão e trator. Opa. Mais o seu semi-reboque, tá aqui. O caminhão, caminhão. Mais o seu reboque ou reboques. Reboque ou reboques. Então, tá aí pra galera. É esse cara aí. Claro que ele tem aí, ó. Ele vai ter aí também a tara, né? O preço da tara de todo esse cara. Então, é o peso bruto total e o peso bruto combinado, tá? Ou seja, então ele vai, ó. Voltando no capte do artigo segundo, que é o artigo dos pesos, né? Ó. Peso bruto total. Vai ter dois tipos. Peso bruto total, mais peso bruto total combinado. E o peso pro eixo. Bacana? Ok, né? E agora, prof, agora a gente vai falar do peso bruto total, né? Ou peso bruto total combinado. Peso bruto total, o legislador tá se referindo que tipo de viatura, veículos, veículos não articulados. Peso bruto total combinado, ele tá se referindo aos veículos combinados. Bacana. Vamos lá. Primeira regra do peso bruto total. Primeira regra, tá? Então, aqui, ó. Primeira regra. Escrevam isso. Tá? E essa aqui é a regra geral. Vai ter que respeitar o CMT, né? O que é o CMT? Ó. Respeitando os limites de capacidade máxima de tração, CMT, da unidade tratora determinada pelo fabricante. Então, primeiro, você vai ter que seguir o quê? O CMT. O fabricante, toda fabricação de veículo, ele diz lá qual que é a capacidade de tração máxima que tem aquela unidade, né? Então, você tem que respeitar o CMT. Você não pode carregar peso além do necessário. Por exemplo, vamos lá. Primeira regra de peso. Peso bruto total para veículos não articulados, né? Ah, professor. Peso total para os veículos não articulados, né? Então, nós sabemos, né? Que o veículo não articulado, vou colocar aqui o trocinho aqui para o avião, a margem para vocês, ó. É de 14 metros, né? Então, esse veículo aqui, 14 metros. Vamos supor, voltando ainda no CMT, que lá na fábrica, tá? Lá na fábrica, esse caminhão aqui, embora tenha 14 metros, né? O CMT aqui, a carga máxima de tração é para transportar, por exemplo, aqui, ó, 20 toneladas, tá? Significa dizer que mesmo tendo aqui, que ele seja de 14 metros, né? Seja de 14 metros, ó, sim, veículo simples, né? Ele não pode transportar mais de 20 toneladas, né? Ele tem que respeitar a capacidade do motor, do tração máxima do motor. Então, está aqui para você. Então, primeira regra, peso bruto total para veículos não articulado é 20 toneladas, 29 toneladas. E aí, professor? Aí você vai pegar o seu papelinho, tá? Agora, você vai trocar a caneta azul pela vermelha. E lá na vermelha, você vai colocar o seguinte, preste atenção. Ó, não articulados, 14 metros, né? Aí coloca lá, peso 29, 29T, que é 29 toneladas. Faça o seu resumo. Você vai precisar desse resumo várias vezes. Bacana? Fechou. Então, primeira regra do peso, paga para vocês. Peso bruto total para o veículo não articulado, né? E agora, professor, agora a gente começa a falar algumas exceções, né? Aliás, outro tipo de peso. Letra B, veículos com reboque ou semireboque, exceto caminhões. Puxa vida, professor. Veículos com reboque ou semireboque, exceto caminhões, né? Professor, como assim, professor? Exceto caminhões, né? Esse exceto caminhões, né? Vamos colocar aqui para vocês o seguinte, né? Vamos colocar um veículo aqui, ó. Tá? Um veículo. Aí, tá? Um veículo, um veículo, tá aqui, né? Então, esse veículo, ele tá puxando um reboque. E aí, professor? Pode, pode. O peso desse cara aqui tem que ser menor. Tem que ser menor ou igual, né? Desculpa. Ó, menor ou igual. A 39,5. Só que se esse veículo aqui for um caminhão, não pode. Ah, professor, então esse cara aqui pode ser o quê? Pode ser um trailer, pode ser uma Kombi, pode ser o seu carro, pode ser uma caminhonete, tudo. Então, esse conjunto aqui é até 39,5, exceto caminhão. Por quê, professor? Se você coloca um caminhão puxando, você vai cair na outra regra de peso, que a gente vai falar para vocês aqui. Então, isso que significa o tal do, exceto caminhão, então coloca aí, veículos com reboque ou semi-reboque, caminhões até 39T. Tem que colocar aqui, ó. Ele passa a ser o quê? A primeira regra do articulado. Então, articulado, veículos mais reboque, semi-reboque, exceto caminhões, 39T. Tem que colocar esse cara aí para vocês no seu papelinho. Bacana? Então, a segunda regra de peso, peso bruto total, pago para a galera. E agora, agora a gente começa as situações, tá? As situações. Vocês lembram qual que foi a segunda regra de cumprimento que eu expliquei para vocês? A segunda regra de cumprimento que eu expliquei para vocês em relação de veículos articulados? Ah, professor, a segunda regra de cumprimento. Opa, professor, qual que foi a primeira regra? A primeira regra foi lá do minhocão, do transporte coletivo, não é isso? O veículo articulado de transporte coletivo de passageiros. Eu expliquei para você, 18,60. Bacana. Qual que foi a segunda regra? A segunda regra foi o quê? Foi o caminhão-trator mais o semi-reboque. Ah, tá. Caminhão-trator mais semi-reboque, qual que é o cumprimento máximo permitido? 18,60. Olha aí o caminhão vermelhinho aqui. Então, a segunda regra do cumprimento foi o quê? Foi o caminhão-trator mais o semi-reboque. No máximo, cavalo mecânico mais a carreta, 18,60. Professor, por que você está colocando isso? Porque a regra C e a regra D de peso, elas estarão vinculadas ao comprimento do veículo. Então, vem comigo, olha só. Peso bruto total combinado. Peso bruto total combinado. Ele é um veículo articulado. É um veículo articulado. É. De quem? De veículos articulados com duas unidades. Duas unidades. Tipo caminhão-trator e semi-reboque. E aí, professor? Caminhão-trator e semi-reboque. Se a gente pegar o item D, ou articulados com duas unidades, tipo caminhão-trator e semi-reboque. Parou. São exatamente o quê? O mesmo texto. Se esse caminhão, na letra C, for inferior, olha aí, a 16 metros, ele vai ter o quê? 45 toneladas. Ele pode ter até 45 toneladas. Então, até 45 toneladas e não para precisar de A e T. Ele pode circular a de eterno aí nas nossas... Claro, vai ter que ter o licenciamento, registro, manutenção, bacana. Agora, se ele tem mais... Agora, vamos lá. D. Olha só. Ele tem mais de 16 metros. Mais de 16 metros. Ok. E ele tem também mais eixos... Thunder. Se ele tem mais eixo Thunder, triplo... Ó, mais eixo Thunder, ele poderá não transportar só 45 toneladas, mas a legislação autoriza ele a transportar 48,5 toneladas, né? Ah, professor, por quê, professor, né? Primeiro, claro que ele é um pouco maior. E quando a gente fala eixo Thunder triplo, é esse cara aqui, ó, 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 ó. Triplo, 1, 2, 3 é um conjunto especial que nós temos de eixo, né? Que tem uma suspensão diferenciada. A gente vai falar mais sobre esse eixo Tender, né? Inclusive, esse eixo Tender aí cai bastante em concurso, né? Calma. Então, vamos lá. A gente vai explicar o eixo Tender daqui a pouquinho, daqui a dois slides, né? O que eu quero explicar para vocês, né? A regra de peso. Nós estamos aqui na terceira regra de peso, tá? Na terceira regra de peso, né? Essa regra de peso é destinada a qual? Aos veículos que têm caminhão, trator e semi-reboque. Você sabe que o caminhão, trator e o semi-reboque, nós temos um conjunto até 18,60. Ok? Bacana, né? Até 16, 45 toneladas. Mais de 16 e tem que ter, obrigatoriamente, outro item de segurança. Que tem que ter um conjunto de eixos Tender triplo. Três pneus aqui, tá? Para dar maior estabilidade. Com isso, o legislador autorizou você, caminhoneiro, tá certo? A transportar 3,5 toneladas a mais no seu veículo, né? Rapaz, é coisa, hein, cara? É um dinheirinho a mais, é um carreto a mais, né? Então, está aí para vocês a regra, a terceira regra do peso, né? Que a gente está explicando duas regras aqui. Professor, o que eu tenho que fazer no meu papelinho? Você tem que ter o papelinho. Tem que anotar aqui, ó. Aproximar aqui para a galera aqui, não sei se vai pegar, ó. Ó, caminhão, trator, tá? Ó, semi, mais semi-reboque, 18,60. Letra A, tá? Até 16, 45. Letra B, mais 16, mais eixo Tender triplo, 48,50. E agora, pessoal, agora é o terceiro caso para esse conjunto. Caminhão, trator, mais semi-reboque, tá? Terceiro caso aqui, tá? Terceiro caso do conjunto, tá? Que é caminhão, trator, mais semi-reboque. Professor, o que vai mudar aqui, né? Aqui vai mudar que não vai ser mais o famoso eixo Tender. Vai ser eixos distanciados, né? Aí, eixos distanciados. Peso bruto total combinado. Combinado, ele é articulado. Para combinações de veículos articulados com duas unidades. Então, nós temos aqui essa carreta, esse semi-reboque aqui. É uma opção. Além do semi-reboque, você vai ter o quê? O caminhão, o trator. Bacana, né? Então, vamos lá. E a semi-reboque com eixos distanciados. Prof, o que é o tal do eixo distanciados? Tá aqui, ó. Olha aqui. Esses eixos aqui, ó. Distanciados, né? Professor, esses eixos distanciados têm que ser o quê? Essa distância aqui tem que ser maior que 2,40. Maior que 2,40. Se você tiver uma carreta com os eixos distanciados, esse pneu aqui, a distância entre os eixos, né? Da sua vertical. E o comprimento igual ou superior a 18,16, é claro, até 18,20, né? Até 18,60, você vai poder transportar 53 toneladas. Olha, 53 toneladas. Ah, professor, bacana, entendi, né? Então, vamos lá. Sempre explicando para vocês e organizando o seu caderninho aí para vocês entenderem. Vamos lá. Tudo sobre isso. Vamos lá. Qual que é o objeto da aula agora? É o caminhão trator, mas o semi-reboque. O caminhão trator, mas o semi-reboque. Qual que é a distância máxima permitida? 18,60, já notaram aí? Bingo, 10, né? E agora, professor? Agora, você tem três hipóteses de peso para essa combinação do caminhão trator mais o semi-reboque. As três são uma de 45 toneladas, outra de 48,5 toneladas e a terceira de 53 toneladas, que é exatamente a letra E. Tem que saber. Professor, e essa hipótese do 45 toneladas? Ele tem que ter o quê? O caminhão trator mais o semi-reboque, distância até 16 metros. As outras duas, mais de 16. Bacana. A hipótese de 48,5, ele tem que ter um eixo tender triplo. Bingo. 53, tem que ter um eixo distanciado. Eixo distanciado. Com eixos plural distanciados com comprimento igual ou superior a 16 metros. Eixos 1, 2, 3. Está aí para a galera. Isso aqui que é os eixos distanciados. E agora, professor, agora nós vamos explicar tudo para vocês sobre o eixo tender, que isso aqui pode cair na prova para vocês. Então, na própria resolução, lá no seu artigo 4, estou adiantando aqui esse artigo 4, ele fala no capítulo do eixo tender. Considerar seão eixos tender em tender de dois ou mais eixos. Normalmente são três eixos. Você sabe que lá na resolução, o caminhão trator mais reboque que para carregar 48,5 tem que ser um eixo tender triplo. Triplo. O que ele tem? Por que ele é especial? Que constitua um conjunto integrado de suspensão. Tem uma suspensão integrada, podendo qualquer deles ser ou não motriz. Então, ele pode ser, inclusive, ser ou não motriz. Então, eixo tender. O parágrafo segundo, a gente vai falar do eixo distanciado. A gente vai falar já, vamos terminar o tender aqui. Olha aqui, eixo simples. Um eixo aqui com quatro pneus. Um eixo simples quatro pneus aí. Com rodas duplas. Com rodas duplas. Bacana, né? Então, nós temos aqui. É muito importante você saber as siglas, cara. Por exemplo, aqui. Eixo simples de rodas. Eixo simples com rodas simples. Esse cara aqui. Claro que a gente vai falar daqui a pouco. Eixo simples com rodas duplas. Está aí. Olha esse cara aqui. Olha, olha, olha. Eixo tender duplo. Um, dois. Eixo. Eixo tender triplo. ETT. O cara pode cobrar isso? Pode cobrar? Claro que pode. Está aí. O que é o tal do tender? Conjunto integrado de suspensão. Isso aqui é o conjunto integrado de suspensão. Olha aqui. Esse cara aqui dá mais estabilidade, entendeu? Para o veículo. Para o veículo. Então, isso que é o famoso eixo tender. Tem que saber. Tem que saber. Prof, esse assunto a gente vai voltar na aula? Com certeza, cara. Com certeza a gente vai falar ainda deste assunto na aula. Assunto importantíssimo. Professor, e o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro a gente fala de quê? Fala do eixo distanciado. Nós já vimos, na letra E, que o eixo distanciado pode carregar mais caro. Mas o que é isso? Quando, em conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos que contêm os centros das rodas superior, for superior a 2,40 de cada eixo, será considerado como se fosse distanciado. Voltando aqui. Opa, fui para frente. Estou aqui. Então, isso aqui. Essa distância aqui tem mais de 2,40. Então, isso aqui é considerado um eixo distanciado. Nessa configuração do eixo distanciado, o legislador atribuiu um peso máximo permitido de 56 toneladas. Pronto. Pago esse assunto também. Pago esse assunto também. E agora, professor, vamos lá. Mais ainda, mais um assunto aqui. Que agora a gente vai falar daquela situação que nós temos. Que nós temos aqui. Do caminhão, mais um repórter. O caminhão, mais um reboque, nós vimos que ele tem o quê? É o terceiro caso da distância, que ele tem 19,80. 19,80. E aí, professor? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Para 18,60, a nossa medida de corte vai ser 17,50. Então, este veículo aqui, peso bruto total, mesma coisa. Combinado para as combinações com duas unidades. Não mais de duas unidades. Do tipo caminhão, reboque. Do tipo caminhão, reboque. Igualzinho. 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 Tá? Ó. Ok? Ok. Do tipo caminhão. Do tipo caminhão e reboque. Que está aí para você. Igualzinho. O que tem esses caras aqui, professor? Com duas unidades. Articulados com duas unidades. Ok. Comprimento. A. Primeira coisa. Até. Até. 17,50. Então, você pode importar 45 toneladas. B. Ó. Vamos lá. Mais de que? Mais de 17,50. Tá? Claro. Até o que? Até. 19,80. Porque acima de 19,80. Você tem que ter A e T. Então, nesse aqui é o parâmetro. Você vai poder transportar aqui. 57 toneladas. Está aí para você. 57 toneladas. Você pode ter o PBT total. Né? PBT aqui. PBT. Aqui é PBT. PBT-C. Porque tem aqui um reboque. Esse cara aqui é um reboque. Tá? Então, essa aqui é a regra. Tá? Essa aí é a regra. Letra A. E agora, pessoal? Agora a última regra. Tá? Agora é a última regra. Então, essa regra aqui é para que a gente tenha o quê? Ó. Um caminhão. Tá? Caminhão mais reboque. Caminhão mais reboque. Ok. Professor, e agora? Agora vamos aí para a última regra de peso bruto total combinado. Ou seja, dos veículos articulados. Essa regra é a seguinte. Vem comigo aqui. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de duas unidades. Tá? Com mais de duas unidades. Até agora a gente viu o quê? Os articulados de duas unidades. Agora é com mais de duas unidades. É claro, quando a gente fala com mais de duas unidades, estamos referindo a três. Que é o caminhão trator mais um semi-reboque e um reboque, por exemplo, aqui. Qual que é a distância aqui? 18 e 80. 19 e 80. Vamos lá. Comprimento inferior a 17 e 50. Tá? Mais de duas unidades. Uma, duas, três. Então, você pode carregar, neste caso aqui, 45 toneladas. 45 toneladas. Então, tá aí para vocês 45 toneladas. Tá? Então, essa aqui é outra regra. Professor, isso é o inferior. E o superior? Tem? Claro que tem. Só que o superior, o legislador, ele trouxe outros requisitos necessários aí, importantíssimos, né? Para outros requisitos necessários. Para quê? Para aumentar a segurança na nossa cidade. Lembra que o nosso fio condutor é o quê? É a segurança, é a vida, né? Então, 45, né? Essa última posição aqui é o que tem maior peso. 57 toneladas. Então, 57 toneladas é o peso máximo que você pode circular sem a necessidade de ter a ET. Para as combinações do veículo de carga, CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, né? Desde que cumprido os seguintes requisitos, né? Olha os requisitos aqui. Primeiro requisito. Sete eixos. Tá aí. Segundo requisito. Máximo 19,80, mínimo 17,50. Tranquilo, né? Se até 17,50, você cai o quê? Você cai no 45 toneladas. Até 17,50. Mais o que isso, né? Outro. Unidade tratora tipo caminhão-trator. Tem que ser um caminhão-trator. Ok. Estar equipado com sistema de freios conjugados entre si, com unidade tratora, atendendo o estabelecido. Então, tem que ter um sistema de freios conjugados, né? Outra. Acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, né? Do tipo automático, conforme a norma tal, e estarem reforçados com correntes e cabos de aço de segurança. Então, tem que ter correntes e cabos de aço de segurança. Último requisito, tá? Acoplamento dos veículos articulados com pino-rei, tá? Normalmente, o pino-rei, ele vai estar sempre, normalmente, entre aqui, ó, ó, também, pino-rei aqui, tá? Pino-rei. E o quê? Além do pino-rei, a quinta roda. Isso aqui é a quinta roda, ó, ó. A quinta roda, né? É chamada de quinta roda. Ela fica bem aqui, ó, aqui, ó. Aqui é a quinta roda, ó. Então, essa é a quinta roda, pino-rei. Tem que estar cobrado com isso aí, de acordo com a ISO 337. Então, tá aí pra vocês, né? Pronto. Então, tá aí pra vocês. Tá pago esse assunto aí. E agora, professor, a gente terminou o assunto de peso, de peso bruto total, tá? Peso bruto total. E agora, professor, agora, a gente vai entrar no outro assunto importantíssimo, tá? Que é chamado de peso por eixo, tá? Agora, é o peso por eixo, né? Último grande assunto da aula. Ah, professor, a aula tá demorando, cara. Mas vocês viram, eu não tô enrolando, cara. Eu tô em direto o assunto, né? Aqui é muito detalhe. Eu tô batendo artigo por artigo da resolução, cara. Pouca gente faz isso, né? Parágrafo segundo. Peso bruto por eixo isolado de dois peonomáticos, né? E agora, professor, agora você tem que ter um outro papelinho pra fazer as suas anotações. Tem que anotar, ó. Eixo simples, ó. Eixo isolado de dois pneus. Esse cara aqui, tá aqui. Prof, esse cara aqui, qual que é o peso máximo, né? Seis toneladas. O que mais? Tem que anotar, cara. Peso bruto por eixo isolado de quatro pneus. Dez toneladas. Ó. Eixo isolado. É um eixo só. Isolado, ó. Tá? Quatro pneus. Tá aí. Tá? Quatro pneus. Tem mais, professor? Claro que tem. Olha aí. Ó. Peso bruto do conjunto de dois eixos direcionais. Dois eixos direcionais. Como eu já expliquei isso pra vocês, né? Lá atrás. O que é o direcionais? Ó. A roda vai virar. Aqui tá pra frente, ó. Tá? Vamos lá. Com distância entre os eixos, tá? De, no mínimo, um metro e vinte. Tá aqui, ó. Então, aqui. Então, esse cara aqui, ó. Ó. Distância, no mínimo, né? Então, é maior ou igual a um metro e vinte. Aí. Ok. Do primeiro ao eixo traseiro, dotados de dois pneus. É. De dois pneus de cada. Um, dois. Então, esse conjunto aqui, ó. Quatro, né? Bom conjunto pra ser cobrado em prova, né? Desculpa. Então, esse carinha aqui, você pode colocar até doze toneladas de peso no lombo dele. Então, tá aí. Essa aí é outra situação, tá? Outra situação. Então, esse aqui é o direcionais, né? Direcionais. Então, esse cara aqui tem essas regras. Cara, o cara vai pegar um negócio desse aqui, ó. No mínimo, um metro e vinte, cara. Independente da distância do primeiro com o eixo traseiro. O cara tá aí, ó. Dotados de dois pneus de pneus. Então, doze, ó. Doze. Vamos lá. Outra regra. Estamos estudando o quê? Eixos, né? Olha só. Vamos falar do tender, né? Peso bruto do conjunto de dois eixos em tender. Dois eixos em tender. Dois conjuntinhos. Nós vimos lá atrás o eixo tender triplo. O eixo tender triplo, você tem lá o caminhão trator, mais o semi-reboque triplo. Naquele caso, era 48,5. Aqui, o peso individual para o tender duplo é de 17 toneladas, né? Ó, 17 toneladas, ó. O que é o tender? Tem um sistema de suspensão especial. Quando a distância entre os dois planos verticais, que contém os centros das rodas, for superior a um metro e vinte e inferior a dois e quarenta. Olha aqui. O que ele está falando aqui, ó? Essa distância aqui, ó. Ó. Essa distância aqui, tá? Essa distância tem que ser o quê? Ó. Ela tem que ser maior ou igual, ó, a um metro e vinte. E ela tem que ser o quê? Menor ou igual a dois e quarenta. Tá aí. É isso aí, né? Dois e quarenta. Boa questão de prova. Por quê, professor? Porque se for maior de dois e quarenta, ele deixa de ser tender, ele passa a ser de um eixo distanciado. Artigo 4º, parágrafo 1º da resolução, nós já estudamos. Professor, esse mesmo conjuntinho aqui, só que ele não tem este sistema tender, de suspensão aí especial, integrada, né? E aí? Aí ele baixa de 17 para 15 toneladas. Não entender. Não entender. Entender 17. Não entender 15. Tem mais? Claro que tem. Vamos comigo. Vamos lá. Agora a gente vai falar da situação na qual o eixo pode ter a maior carga possível, que é o 25.5. O 25.5 é tão e somente para os eixos em tender triplo. Três eixos em tender triplo. Três tender. Três. É esse caso aqui. Três. Tá aí. Peso bruto em conjunto de três eixos em tender, aplicado somente a semi-rebox. Então, só o semi-rebox que vai poder ter essa carga aí. Quando a distância entre os três planos verticais, que contém o seu centro da roda, Ford, aqui a distância entre eles, tem que ser de 1,20 a 2,40, porque se for mais de 2,40, ele vai entrar no eixo distanciado. Então, está aqui para vocês. Vamos ver se vocês aprenderam. Eixo simples. Qual que é o peso aqui? Dois de seis. E aqui o duplo. Tender simples aqui. E, finalmente, o sonho de consumo do caminhoneiro. 25.7. Está aí. Tem esse conjunto aí. Pago. Pronto. Pago. E agora, professor, o eixo. Esse aqui tudo é para carga. Porque para o transporte de passageiros, a gente vai falar no próximo item. Então, vem comigo aqui. Último critério de peso. Aqui algo especial. Isso aqui é para um conjunto. Um eixo com duplo pneu. Quatro pneus. E um conjunto de um pneu. De dois pneus, aliás. Peso bruto do conjunto de dois eixos. Um, dois. Sendo um dotado de quatro pneus. Um, dois. Um, dois. Quatro pneus. E outro de dois. Um, dois. Integrados por suspensão especial. Suspensão especial. Quando a distância de dois planos verticais que contenham os centros da roda for. Primeiro caso. Primeiro caso. Quando a distância da roda aqui. Que este caso aqui. A distância for até 1,20. Ele vai poder transportar nove toneladas. Se for superior a 1,20. Inferior a 2,40. Ele pode transportar 13,50. Aí. Normalmente, isso aqui são os conjuntos que ficam no pneu da frente. Tem a tração. Então, está aí para a galera. Então, isso aqui é a capacidade do conjuntinho. Então, esse conjunto, ele pode carregar, transportar até nove toneladas ou 13,50. Bacana. E agora, pessoal. Agora, a gente vai falar do eixo para os transportes rodoviários, para passageiros. Então, é o seguinte. Olha só. Papelinho. Peso por eixo de cargas. Tem que anotar. São sete casos. Lembrando que no sétimo caso, nós temos duas hipóteses. Que pode ser de nove toneladas ou de 13,50 que nós acabamos de estudar. Gente, é muita coisinha, cara. É muita coisinha. E vocês vão ter que fazer essas anotações aí uma a uma. Anotações uma a uma, senão você não vai conseguir fixar. E é assunto importantíssimo. Vem comigo. 2A. Os veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros. Então, aqui é para o transporte coletivo de passageiros. Rodoviário. Não coletivo urbano. Terão os seguintes limites máximos para o preso bruto total. PBT e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias. Ou seja, ele está trazendo aqui. Está certo? Ele está trazendo aqui. As duas hipóteses de calcular o peso. Peso bruto total ou peso por eixo. E aí, prof? Vem comigo. Vem comigo aqui. Inciso 1. Inciso 1. Ele vai começar preso bruto por eixo. Então, vem comigo. É diferente? É diferente. Por exemplo, eixo simples dotado de dois pneus. Sete. Está aí. Sete. No Cargas, seis. Transporte rodoviário de passageiros para veículos não articulados. Não articulados. Não articulados. Você vai ter o quê? Sete toneladas. Está aí. O que mais, professor? B. Eixo simples dotado de quatro pneus. Onze toneladas. É diferente. Eixo duplo dotado de seis pneus. Dois e mais quatro. 14,50. Está aí. 14,50. Eixo duplo dotado de oito pneus. Duplo. Então, cada eixo vai ter o quê? Conjuntinho de quatro. Dezoito toneladas. Eixos direcionais com distâncias de eixos de, no mínimo, um metro e vinte. Direcionais. Aqueles mais direcionais. Ok. Direcionais. Com distância entre os eixos no mínimo, um metro e vinte. Dotados de dois pneus cada. Treze toneladas. Então, nós temos aí mais esse caso. Então, nós temos aí cinco casos de peso por eixo para transporte rodoviário coletivo de passageiro. Tem que saber. Está aí. Ok. E agora, professor, agora, né? Esse aqui é um outro assunto, tá? Claro que você tem que servir de referência o que você já estudou até aqui, mas agora muda um pouco, tá? O que diz o inciso dois? Ele vai falar do preso bruto total. Está aí. Combinado? Não, total, porque aqui não tem combinação, tá? Somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso um. Somatório dos limites individuais dos eixos descritos. Puxa, professor. Aqui eu fiquei em contradição. Cara, professor. Professor. Não estou entendendo. Calma, fala, meu filho. Se na carga o eixo simples é seis, está lá. E aqui é pessoas, está sete. Então, o peso vai ser maior. Eu já sei, professor. Quanto mais pesado for o negócio, mais risco você coloca. Calma. Está aqui. Vem comigo. Vocês lembram lá da regra do não articulado? De quinze metros. Lembra? De quinze metros tem que ser transporte rodoviário. Mais um chassi oito por dois. Ah, professor, lembra. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Oito por dois. Sete. 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 Primeiro caso. Sete. Vinte e oito. Está aí. Está aí. Vinte e oito. Está aí, né? Vinte e oito toneladas. Pouco? Claro. Pouquíssimo, né? Está aí. Pouco, né? Se você pega lá o transporte de carga, por isso que é bom papelinho, você vai e volta lá, né? Aí, ó. De quatorze. Ó. O não articulado de quatorze metros, são vinte e nove toneladas. Está aí. Vinte e nove toneladas, ó. Aqui você está tendo quinze metros, vinte e oito toneladas. Está aí. Está oito por dois. Pronto, né? Está aí para você, né? Então, e você viu lá aquela outra regra, que é o veículo, mais reboque, 39 toneladas. Então, você pode ter certeza que não fringir dos ovos, né? Está aqui. Vale esse cara aqui. E agora, professor? Nós vimos que o artigo 2A, nós nos referimos a quê? Ao transporte rodoviário. E o transporte urbano, professor? Parágrafo único. Não se aplicam as disposições deste artigo, o 2A, aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiro. Então, não vai se aplicar. Isso aqui é apenas o legislador fez questão. Nem precisava, porque na cabeça do artigo ele fala, ó, rodoviário, colocar, mas ele fez questão de frisar, né? Professor, onde que vai essas pesas aqui? Vai ser do fabricante, capacidade mágica de transportar as pessoas do fabricante, lá do manual do fabricante, tá? O peso sempre vai ser menor. Pode ter certeza disso em relação à carga, né? Pronto. E aí, professor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Dá uma paradinha para um cafezinho, a gente volta já já. Aí já deu uma hora e vinte de aula, né? Opa! A gente já volta já já. Vídeo! Te physiológico. Vídeo! E aí...